Um Conto de Inverno, parte 1 Bom dia, Pock! Pock, olha! Tá nevando! Mãe, Pai, tá nevando! Nevando, nevando, tá nevando! Vamos! Tá nevando! Qual é a utilidade da neve se não se pode sair pra brincar com ela? Mãe, Pai! Zul, aconteceu alguma coisa? Aconteceu! Tá nevando! Mas eu não consigo abrir a porta! Viram? Tá trancada, filho! Pronto! Viu? Eu não acho uma boa ideia fazer um boneco de neve dentro de casa. Mas, eu não fiz. Quer dizer... Não é um boneco de neve. Sou eu! Não dá pra sair pra brincar, Pock. Não até limparmos a neve da frente da porta. Rápido! Olhem pra fora! Estava nevando! Sim, já sabemos, Pisa. Não é demais! Oh, é! Eu adoro a neve. Vai deixar a Feira de Inverno parecendo tão mais... Bem... Invernal! Oh! Ai, como eu adoro a Feira de Inverno! A Feira de Inverno. Eu tinha me esquecido dela. Empolgante, não é? Mas... As pessoas podem não conseguir chegar até o parque com toda essa neve? Oh! Você vai fazer sanduíches de ovos fritos pra todo mundo? Quem sabe daqui a pouco. Mas, primeiro, eu vou cavar uma saída daqui. Com a minha frigideira. O Zu e eu temos que chegar na garagem. Precisamos, vovô. Por quê? Me ajuda a tirar a neve que eu lhe mostro. Ah! Eu vou lhe contar, Zu. Deve ser exatamente desse jeito que se sente um explorador polar. É? Imagine ficar preso na neve no Polo Norte. Ah... Talvez nós não devêssemos ter saído da base com o tempo desse jeito. Podem ter ursos polares em qualquer esquina. Tá tudo bem, Pock. O vovô e eu só estávamos brincando. Hum... O seu removedor de neve está pronto para remoção, Explorador Zu. Um removedor de neve prontinho para remover a neve, Explorador Vovô. Se tivermos sorte, essa será a última vez que usaremos isto. A neve não vai derreter, vai? Oh, eu acho que não. Então, por que não vamos usar nossos removedores de neve? Você vai ver, Zu. Vai ver. Agora vamos ver onde eu deixei o cortador de grama. Ah, aqui está. E depois... Vamos precisar daquele carrinho que fizemos no verão passado. Muito bem, Pock. Você o encontrou? Pobre Pock. E vamos precisar de algumas folhas de metal. Eu acho que tem umas em algum lugar. Vamos ver. Uhul! Vovô, isto é brilhante! Olha isso! Oi, Pai. Isso é o que eu chamo de invenção. O que achou do nosso limpa-neve, Pai? Eu achei incrível. Parabéns pra vocês dois. Logo, a gente vai limpar toda a neve com essa belezinha aí. Ha-ha. Podem esperar um caminho bem aberto no jardim. Zu! Ei, Zu. Onde arranjou esse limpa-neve? O vovô e eu que fizemos. Bem legal, não é? É bem legal. Vocês podem passar na minha casa quando terminarem? Estamos bloqueados. Ouviu isso, vovô? A Elze precisa de ajuda. Estamos a caminho. A gente não conseguia sair de casa também, Elze. Então tivemos que cavar o caminho inteiro e depois o vovô teve essa ideia brilhante. Então fizemos o limpa-neve e depois... Ora, como esse passarinho bonito entrou aqui dentro? Ele entrou comigo. Mas como foi que você entrou? Estamos presos aqui desde a noite passada. Esses são Zygmunt e Zoroaster. São meus amigos. Estão planejando algo pra feira de inverno. Me diz uma coisa. Por acaso não tem um biscoito ou leite? Eu estou seco por uma xícara de chá. Eu estava muito ocupado ontem à noite e não tive tempo de passar no Sr. Zoe. E na hora que eu me lembrei... Estávamos presos na neve. Por isso não temos nem pão nem leite. E se não conseguimos sair daqui, não vamos conseguir preparar a nossa surpresa da feira de inverno. E vamos ficar famintos. Bom, agora já podem sair. Nós limpamos o caminho com o nosso limpa-neve. E podemos passar no mercado pra vocês também. Oh, mas isso é uma maravilha. Oh, muito obrigada. O que seria de nós sem a ajuda de vocês? Vamos lá, Azul. Vamos ligar de novo o nosso velho limpa-neve. Você quer vir também, Elze? Oh, sim. Por favor. É! Vai precisar de um capacete. Eu vou pegar meu capacete de bicicleta. Próxima parada, Sr. Zoe. É! Vejo vocês mais tarde e obrigada de novo. Tchau, mãe! Tchau! Vovô! Zu! Pra onde vão agora? Vamos na loja do Sr. Zoe. Fazer umas compras pra mãe da Elze. Podem fazer umas compras pra nós também? A vovó e eu ficamos de fazer bolos pra feira de inverno. Mas estão faltando alguns ingredientes. Não se preocupem. Vamos buscar o que precisam. Esperem. Vou fazer uma lista. Bibi! Estamos passando. Ah! Olá, Sr. Zoe. Oh, olá! Oi! Ora, isso sim é uma surpresa. Eu não estava esperando muitos clientes hoje, não com toda essa neve. Ah! Bom! Nós temos um limpa-neve. O vovô e eu que fizemos. Podemos ir a qualquer lugar. Eu fico muito feliz de ouvir isso. O movimento está fraco nessa manhã. Só eu e o Zach. Oi, Zu! Olá, Elze! Oi, Zach! Venha ver o nosso limpa-neve. Uau! O limpa-neve! Então, do que você precisa? É, eu tenho uma lista aqui. E a mãe da Elze precisa de pão e leite. A farinha, sim, está aqui. E a manteiga, sim. Ah, Pock. Eu acho que semente para passarinho não estava na lista. Ora, ora, ora. Nenhum cliente durete horas e todos chegam ao mesmo tempo. É, bom, eu não creio que muitos dos seus clientes estejam tão preparados para as condições do inverno quanto eu. O papai foi na garagem. Eu fui também. E o homem colocou essas correntes grandes nos pneus para que a gente não escorregue na neve. É, provavelmente somos os únicos da cidade que conseguiram chegar aqui. É, nós também não nos saímos tão mal. Oh, olá, pessoal. Olá. Olá. Oi, Zu. A gente tem correntes de neve no carro. Muito bem. Como posso te ajudar, Xavier? Só precisamos de café para a loja. Hum. Aqui está. Por favor, coloque na minha conta. Zinipops, vamos lá, querida. A mamãe deve estar perguntando onde estamos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tio Xavier. Tchauzinho, Zinia. Muito bem. Acho que está tudo aqui. Senhor Zoe, o Zach disse que gostaria de andar no nosso limpa-neve. Ele pode vir com a gente, por favor? Por favor, pai. O Zu disse que vamos brincar na neve quando chegarmos na casa dele. Eu não vejo por que não, Zach. Vá buscar o seu casaco enquanto eu termino de embalar essas compras. Eba! Uau! O limpa-neve! Eu nunca andei no limpa-neve antes. Onde ele está? Ah! Ele se foi. Vovô, aonde o limpa-neve pode ter ido? Eu não sei. Mas assim que entregarmos esta sacola, vamos descobrir isso. O Expresso do Piquenique do Zu. Piu-i! Abra um caminho para o trem do Zu. Piu-i! 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 As entregas estão esperando para serem carregadas. Piu-i! 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 Piuí! 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 Entregue e pressa! São todas pra mim! Obrigada! O que mais podemos colocar no trem, Zu? O Pock quer uma carona! Piuí! Piuí! Abra um caminho para o Expresso do Pock! Piuí! 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 Ops! Quase perdemos o Pock! Piuí! 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 Oi, vovô! Olá! Vovô, você tem alguma coisa pra nós entregarmos? Bom, na verdade, eu acho que tenho sim! Tomates maduros suculentos! Sua mãe está esperando! Quanto antes ela os receber, mais fresquinhos estarão! Todos a bordo do Expresso do Tomate! Piuí! 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 Tchau! Piuí! 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 Entrega fresquinha do jardim! Tomates! Os melhores do vovô! Exatamente o que precisamos para os sanduíches do pequenininho! O que mais tem pra comer, mamãe? Sanduíches de queijo! Vitamina de banana e frutas! E pão para alimentar os pássaros! Vamos chamar o Zeque! É! Esperem aí! Temos que embalar o piquenique primeiro! Mãe, posso levar o piquenique no meu trem? Tem espaço pra isso? Ah, tem! Olha, tem quatro vagões! Um pra cada um de nós! Um pra Zínia, pra Elze, pro Zeque e pra mim! O Expresso do Piquenique do Zoo! Mas que ótima ideia! Vamos carregar! Agora eu acho que já foi tudo! O Zoo e eu vamos buscar o Zeque! E as garotas e eu te encontramos ao lado da fonte do parque! Aqui vem o Expresso do Piquenique! Cuidado, Zoo! Não queremos perder o nosso piquenique! Está levando bastante coisa, Zoo! Ele está encarregado de levar nosso piquenique até o parque! Ah, qual é o meu vagão, Zoo? Olha, Zeque! O seu está no terceiro vagão! Ah, e qual é o seu, Zoo? O meu é o quarto vagão! Aquele no final do trem! Hum, parece bom! Quando vamos comer? Assim que chegarmos no parque, Zeque! Vamos lá, Zoo! Velocidade máxima! Divirtam-se! Peu-ee! 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 Pee-wee! Abra um caminho pro expresso do piquenique É! Lá vem a comida! Vamos encontrar um lugar pra fazer nosso piquenique Agora não, Pock Estamos escolhendo o melhor lugar pra fazer o piquenique Na sombra daquela árvore grande seria legal Perfeito É! Vamos lá! Pee-wee! 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 O trem está chegando na estação É! Ai, que cabeça minha Eu esqueci do pão para os passarinhos Não tem problema, Tia Zelda Eles podem ficar com as minhas migalhas É muito gentil da sua parte, Zu Hora do piquenique Elsie Obrigada, Zu Zínia Obrigada, Zu Zack Ótimo Cadê seu piquenique, Zu? Ah, não! Por que ele sumiu? Oh, estava lá quando saímos de casa Estava lá quando passamos na loja do Sr. Zoe E estava lá quando entramos no parque Então, onde está agora? Venha, vamos ver se achamos Eu fico aqui, de olho no piquenique Você acha que o vento pode ter levado o seu piquenique? Não O vento não consegue levantar uma garrafa de vitamina É muito pesada Talvez um carrinho de bebê ou uma bicicleta tenha passado por cima do seu piquenique Se tivesse, teríamos passado por ele esmagado em algum lugar Hum, onde pode estar? Não se preocupe, Zu Tenho certeza que seus amigos não se importam em dividir com você Aqui, Zu, pode ficar com a minha vitamina Obrigado, Elzy Você pode ficar com o meu sanduíche de queijo Obrigado, Zínia E a minha maçã Obrigado Tem comida mais do que suficiente para todos Não esqueçam de guardar as migalhas para os passarinhos A gente já comeu tudo Parece que o Pock quer nos mostrar alguma coisa Vamos segui-lo O que você achou, Pock? É o meu sanduíche de queijo E a minha vitamina de banana E a minha maçã O Pock achou seu piquenique Obrigado, Pock Como é que veio parar aqui? Ah, eu já entendi O Pock está mostrando o que aconteceu com o meu piquenique Ele pulou para fora do trem E rolou para baixo do arbusto E nós não percebemos Mas o Pock sim Então vamos levar a sua vitamina de banana e a sua maçã para casa Posso deixar meu sanduíche aqui? Por que, Zu? Bom, todos dividiram a comida comigo Então agora eu posso dividir a minha com os passarinhos Não se preocupe, Pock Eu guardei umas migalhas para você Estão no meu trem Todos a bordo do Expresso do Piquenique Piuí! Piuí! Zu e o Passarinho Bebê Você não me pega Eu sou rápido demais para você Ah, uau! Você me enganou, Pock Eu adoro brincar de pega-pega com você É tão divertido Você ouviu isso, Pock? O que você acha que é? Eu acho que está vindo de lá Vamos, vamos dar uma olhada Olha, é um passarinho bebê Ah, coitadinho Eu acho que está machucado Onde será que os pais dele estão? Vamos lá, Pock Vamos levá-lo para o vovô e para a vovó Tenho certeza de que eles vão saber o que fazer Vovô, vovó Olha o que a gente achou Ah, coitadinho do passarinho bebê Ele deve ter caído do seu ninho Olha, vovó, está tremendo Ele deve estar com frio A gente deveria aquecê-lo Hum, bem A melhor maneira é colocá-la em uma pequena caixa de papelão Uma caixa de papelão Sei onde podemos achar uma Quer vir comigo, Ju? Mas e o passarinho bebê? Não se preocupe Eu vou cuidar dele até vocês voltarem Vamos ver Onde estão aquelas caixas? Aqui O que você acha, Ju? Está perfeita, vovô Vovó, vovó, olha a caixa que a gente achou Oh, está perfeita Foi isso que eu disse Olha, enquanto estavam fora Eu achei um pouco de algodão Que podemos usar para construir um ninho aconchegante Pronto Eu acho que o seu passarinho bebê vai ficar bem quentinho Pock, isso não é para você É para o passarinho bebê Vem cá, você vai adorar o seu novo ninho Cuidado, Ju Não se preocupe, vovó Eu vou ser bem cuidadoso Pronto Agora você vai ficar bem quentinho e confortável Não, Pock Depois eu brinco com você Tenho que tomar conta do passarinho bebê Eu acho que o nosso pequeno convidado pode estar com fome O que os passarinhos bebês comem? Ouvi dizerem que a melhor comida de emergência para passarinho bebê é biscoito de gato Biscoito de gato? Isso mesmo E eu tenho certeza de que o Sr. Zoe tem um pouco disso Ah, aqui está Obrigado, Sr. Zoe Mas eu não me lembro de você ter um gato Não é para um gato É para um passarinho bebê Isso, comida de gato tem tudo o que um passarinho precisa para se recuperar É verdade Puxa, aprendemos coisas novas todos os dias Tchau, Sr. Zoe Tchau, tchau Você se lembrou de molhar o biscoito na água quente para amolecer? Sim, vovó Eu fiz exatamente como me falou Aqui está Isso é bom para você Não, Pock Para Isso não é para você Aqui está Voltamos Mãe, pai, olhem Eu achei um passarinho bebê E o vovô, a vovó e eu damos comida a ele E nós até fizemos um ninho Ah, ele é tão fofo É, e ele parece bem feliz Ele pode dormir no meu quarto? Por favor, por favor Hum, bom Por favor, por favor, diz que sim Tudo bem, Zu O passarinho fica no seu quarto essa noite Eba, demais Prontinho Você vai ficar ótimo aqui Boa noite, passarinho bebê Boa noite, Pock Pock Ah, ele já deve estar dormindo Ora, ora, o seu passarinho bebê parece estar bem melhor esta manhã Você acha mesmo, vovó? Eu cuidei muito, muito bem dele Tenho uma surpresa para você, Zu Uau, você fez uma casinha de passarinho, vovô Ela é linda Agora se o nosso convidado quiser ficar por mais tempo Vai ter sua própria casa Então, o que você acha, Zu, este é um bom lugar? Está perfeito, vovô Não precisa ser muito alto Prontinho Uma casa nova para o nosso convidado O que foi, Pock? Está doente? Vem comigo, eu vou cuidar muito bem de você Fique aqui Eu vou buscar alguma coisa para você comer E te fazer um belo ninho, Pock Pock, quer alguma coisa para beber também? Ah, Pock, mas não estava doente? Você só fingiu que estava doente para eu poder cuidar de você? Ah, Pock Vovô 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 O que aconteceu com o Pock? Ele fingiu que estava doente para eu ter que cuidar dele Se você quiser minha opinião, eu acho que o Pock saca um pouquinho de ciúmes Mas por que ele está com ciúmes? Ele não deveria Sabe, Zu, desde que o passarinho bebê chegou, você não dá mais atenção para o Pock Talvez ele esteja com medo de não ser mais seu amigo Ah, eu não tinha percebido, vovô Olha, vovô, o passarinho bebê está tentando voar Mas não consegue Mas isso é muito normal, Zu O pai e a mãe dele não estão aqui para ensinar como voar Mas eu posso ensiná-lo Olha, é assim que você tem que voar Batendo as asas, bem forte O problema é que eu sou uma zebra e as zebras não voam Vovô, o que mais eu posso fazer para ajudar? Bom, talvez ele só precise de uma mãozinha para ir mais rápido Tem razão, vovô Eu vou ajudá-lo a ir mais rápido Vamos, bata suas asas o mais rápido que puder Vamos, voe Isso, olha, vovô, ele está voando Ah, não Pock, salvou a vida do passarinho bebê Obrigado Olha, vovô, o Pock está ensinando como voar Uau, ele está voando Ah, obrigado, Pock Salvou a vida do passarinho bebê E até o ensinou como voar Eu sinto muito, Pock Eu não te dei atenção desde que achamos o passarinho bebê Não foi minha intenção te ignorar e te deixar com ciúmes Você me perdoa? Você é mesmo o melhor amigo do mundo Parece que o nosso pequeno convidado encontrou os pais dele de novo Vou sentir saudades do passarinho bebê Não se preocupe, Zu Tenho certeza de que ele virá visitado Tchau, passarinho bebê Não precisamos mais dessa casinha de passarinho Vou tirá-la daí Não, espera, vovô Por que não deixamos ela para o Pock? Assim, ele vai ter duas casas Uma dentro e a outra no jardim Boa ideia, Zu Eu posso pintá-la de listras brancas e pretas Para lembrá-lo de seu melhor amigo Vamos terminar a arrumação logo E depois vamos ao parque Tudo bem, vovô Uau Estou vendo que achou o barco do seu pai Nós nos divertíamos muito com isto quando tinha sua idade Ele só precisa de uma mão de tinta e velas novas Use estas velas antigas como modelo Depois eu corto os desenhos para fazer as novas Sim, vovô Eu vou começar a pintar Prontinho, vovô Oh, perfeito, Zu Agora só precisa colar em um pedacinho de barbante para prender a um mastro Aqui está, quase pronto E parece que a cola acabou Vamos na loja do Sr. Zoe para comprar mais Depois vamos navegar no nosso barco Ótimo, vovô É, o Capitão Pock Olá, Sr. Zoe Olá, Zelda Olá, Zínia Olá Olá, Zu Puxa, mas que belo barquinho Ah, eu quero ver Eu também tenho um barco O meu barco é de controle remoto Oi, Zu Nossa, que barco legal Era do meu pai Vamos navegar com ele no parque Isso, estávamos consertando ele, mas acabamos ficando sem cola Usa essa aqui Perfeito Oba Vamos apostar a corrida lá na praia É bem mais empolgante Nós podemos, vovô Se vocês quiserem Muito bem, Zínia Vamos lá Até daqui a pouco Até daqui a pouco Eu também vou Tô na equipe do Zu Ha, ha, ha Divirtam-se Como que eu vou apostar a corrida com meu barco contra o da Zínia? O dela é de controle remoto Vai ser bem mais rápido Oh, Zu Esse é um ótimo barquinho Você só tem que se divertir E isto era do seu pai Agora você está pronto para a ação Obrigado, vovô Você é o Capitão Zu Oi, Zu Esperem por nós Está pronto para a corrida? Mesmo sabendo que o meu barco é bem melhor que o seu? Não tenho tanta certeza disso, Zínia Eu sou o Capitão Zu Pock, o barco dela é muito legal Parece ser super rápido O meu barco vai correr rapidinho aqui Oh, não se preocupe, Zu Esse barquinho já ganhou muitas corridas E agora está novinho em folha Mas ele não tem motor Então tem uma coisa a menos para dar errado O vento do mar vai empurrá-lo Muito bem, crianças Podem começar desta ponta da enseada e depois por baixo do pier O primeiro a chegar do outro lado da enseada é o vencedor Em suas barcas Preparar Apontar Valendo O que está acontecendo? Eu estou indo para trás Você está na frente, Zu É Eu estava indo para o lado errado Isso aí, vai lá, Zu Isso não vai fazer ele ir mais rápido, Pock Pock, a minha vela caiu Acorda, se soltou Muito bem, Pock Mas isso é injusto Não, não, Zinny O seu barco tem um motor O Zu precisa do vento para empurrar o dele Mas... Oh, Olga Marinha Cuidado, Zinny Ah, está tudo bem, mamãe É que eu não quero perder tempo O meu barco consegue Vá ao reverso, Zinny Isso deve tirá-lo daí Não Tudo bem Obrigada, vovô Acho que está indo para o lado errado, Zinny Vai lá, Zu A Zinny está bem para trás agora Finalmente Certo, Zu Prepare-se Aqui vou eu Até mais tarde, Zu Vamos lá, Zu Não desista Ainda não acabou Zinny Você deixou meu barco desequilibrado Desculpa Não foi minha intenção, Zu Zu Ele vai afundar Eu não posso olhar É um barco forte, Zu Ele vai ficar bem Já que você diz, vovô Uh, bem melhor Ele parou de balançar Eu te disse que ele ficaria bem O vento o está empurrando bem Continue Você está indo bem, Zu Mais rápido Mais rápido Vamos lá, barco Não Oh, Zinny Não Vai pra frente, seu barco bobo Não Ai Não Não Ai Não faz isso Ai Oh, olha, Zu Você está na frente Uau, seu barco está indo tão rápido É Olha, Zec Lá vai ele Ah, eu não estou vendo ele Nem eu Lá está ele Oh, não Ele está preso Anda, barco Mãe Anda, barco Aqui, Zu Obrigado, vovô Não consigo alcançar Eu ganhei Eu ganhei Equipe Zu Muito bem, Zu O meu barco Parece que a Zinny está com probleminha Vamos ajudá-la Boa ideia Parabéns, Zu Você ganhou Isso, Zu Meus parabéns Obrigado, Tia Zelda Precisa de ajuda, Zinny Sim, por favor O meu barco não quer andar pra frente E eu não consigo trazê-lo pra costa Bom, vamos ver se ajudamos Se começarmos desligando o motor Pode ser que consigamos alcançá-lo assim Tá bom, vovô Aqui está Eu acho que agora ele não vai mais funcionar Ele vai sim Eu posso consertá-lo na minha oficina É mesmo? Mesmo Não se preocupe Vamos lá Esta praia me deixou com fome Vamos pra casa comer uma torta de maçã É Torta de maçã Vovô, você consegue fazer velas pro meu barco também? Assim, da próxima vez que a gente competir, com certeza eu vou ganhar Um conto de inverno, parte 2 Graças a todos vocês, agora podemos fazer os bônus Vocês conversaram com o Sr. Zoe? Demoraram bastante Zu, aconteceu alguma coisa? O nosso limpa-neve A gente deixou do lado de fora, da loja do Sr. Zoe E depois quando voltamos, ele tinha sumido Minha nossa! Então ele desapareceu? É Mas nós vamos encontrá-lo de novo, não é mesmo? É Vamos sim Talvez alguém tenha levado pro parque Sabe, Zeke, não é uma má ideia Tem bastante neve lá E a feira de inverno pode precisar de um pouco de limpeza Então vamos procurar lá Olhem, pegadas Mas não tem rastro do limpa-neve Talvez tenha vindo de outro lugar Vamos seguir as pegadas Pra ver se as pessoas a quem pertencem Viram algo É um monstro da neve Não é um monstro, Zeke Olha Cuidado, Zu Viu, Zeke? Não é um monstro É um escorregador Eu já sabia Eu só estava fingindo Uau Olhem ali Mas o que é isso, afinal? O que é aquilo? Como veio parar aqui? Eu acho que eu sei Era pra ser um segredo Minha mãe e os amigos dela estavam fazendo isso Como uma surpresa pra feira de inverno Ah, legal Vamos dar uma olhada Oi, mãe Bom O que vocês acham? Está absolutamente magnífico Está bom, não está? Mas é um trabalho gelado Será que por acaso Vocês não teriam uma garrafa De algo bem quentinho aí? Ainda não Mas vai ter chocolate quente Quando a mãe e a avó do Zu Chegarem com os bolos E vai ter bolo pra vocês também Bolos também? Ah, mas que maravilha Mas antes desse bolo Precisamos terminar o nosso castelo primeiro E pegar a árvore A árvore? Eu encomendei uma árvore bem grande Pra colocar ao lado do castelo Vai dar um toque especial ao castelo Se conseguirmos trazer até aqui Eu estou com o pressentimento De que a loja de jardinagem Não vai conseguir entregá-la Acho que podem estar presos na neve E o castelo de inverno Não será um castelo de inverno? Sim A árvore Podemos pegá-la Com o nosso limpa... Não Ele desapareceu Não Mas nós vamos encontrá-lo E pegaremos a árvore pra vocês Ah, muito obrigada Isso vai ser uma ajuda e tanto Nós não vamos caber junto com a árvore Talvez o Zeke e eu Devessemos ficar aqui E ajudar com o castelo Boa ideia Uma ajudinha cai bem Acontece que a feira de inverno Vai começar ao pôr do sol Então vamos precisar da árvore O mais rápido possível Se puderem Não temos muito tempo Vamos tentar Tchau Tchau, tchau Boa sorte Então onde procuramos agora? É claro As pegadas O que tem elas? Se deixamos um rastro na neve Com os nossos pés Talvez o limpa-neve Também tenha deixado Quando saiu da loja do Sr. Zoe Bem pensado, Zu Próxima parada A loja do Sr. Zoe Vou avisar o Sr. Zoe Que o Zeke está com a mãe da Elsie Tá bom, vovô E eu vou fazer um trabalho de detetive Olá Olá Nós viemos de lá E paramos aqui E um rastro diferente Continua De onde paramos Tchau, Sr. Zoe Vejo o senhor na feira de inverno Até mais Então, Zu Encontrou alguma coisa? Eu não tenho certeza Um outro carro esteve aqui E olha Aquele pode ser o rastro do limpa-neve Hum Pode mesmo Mas não parece que alguém o estivesse guiando Olha o rastro Não é tão fundo Ele não pode ter ido embora sozinho Pode? Vamos descobrir Olha, vovô Ali está o nosso limpa-neve É mesmo? O que ele está fazendo aqui? Eu não sei Talvez quem o pegou Ainda esteja na loja do tio Xavier Alô? É da polícia? Ótimo Eu quero reportar uma perturbação da ordem pública Alguns Eu diria que podemos chamá-los de arruaceiros Amarraram uma pilha de sucata na traseira do meu carro Sim Eu não sei o quão longe eu arrastei Mas eu não estou muito contente Não Você não acha que a pilha de sucata possa ser? É, eu acho que sim, Zu Eu não sei onde a comunidade vai parar com as pessoas despejando lixo sem mais nem menos Em uma rua mais do que limpa na melhor parte da cidade Agora não, Zinnia Eu estou... Só um momento, policial Tio Xavier Eu acho que a pilha de sucata pertence a nós Obrigado pelo seu tempo, policial Mas eu acho que acabei de resolver o mistério Sua sucata? Bem, eu não acho que seja um truque muito inteligente Principalmente com esse tempo Mas nosso... Xavier Acho que você deve estar cometendo um pequeno engano Pois bem, eu acho que não Está lá fora, assim como o nariz está no seu rosto Eu acho que foi você quem o arrastou até aqui E não é uma pilha de sucata É o nosso limpa-neve Uh, ele é incrível É, eu o montei com o vovô Mas como? Quer dizer, por quê? Quer dizer, o que nós... Nós estávamos limpando a neve E você estacionou em frente à loja do Sr. Zoe Eu devo ter enroscado isso no meu para-choque Isso Eu arrastou com você O que você diz, papai? Me... Desculpem Vamos lá, vovô Ainda precisamos pegar a árvore Uma árvore? Que árvore? A árvore para a feira de inverno Vamos logo O sol está se pondo Vejo vocês lá Papai, papai Eu quero um limpa-neve Claro, querida Vovô, você acha que vamos chegar lá? Ah, eu espero que sim A feira de inverno vai começar logo, vovô Nós podemos ir mais rápido? Claro Lá estão eles Ah, não Minha nossa Eu acho que a árvore deve ser pesada demais Para o limpa-neve subir esse morro Não se preocupe, vovô Parece que a ajuda já está a caminho Como estou feliz de ver vocês dois Eu acho que o nosso limpa-neve não vai conseguir subir Olha, isso sim É o que eu chamo de árvore Ficou muito bom Fico feliz que trouxemos até aqui E nós também Nós trouxemos isto para que fique ainda melhor E como um pedido de desculpas por todo o problema que eu causei Desculpe, Zu Está tudo bem, Tio Xavier O que você trouxe? As melhores luzinhas do mundo Preparem-se para os fogos de artifício Fogos de artifício? Eu adoro fogos de artifício E a Bisa também Mãe? Pai? Cadê a Bisa? Achei que ela estava com você Aguenta firme, Bisa Isso é divertido Pisa Olá, pessoal Minha nossa Magnífico Chegou bem a tempo para os fogos de artifício Oh, puxa vida Oh, mas que noite maravilhosa O melhor dia de todos A minha mãe disse para a gente pintar Enquanto ela prepara o telê dela para a gente Tá bom, Elzy Eu vou pintar o seu pé E eu vou pintar suas orelhas Se parecem com orelhas de elefante, Elzy Ah, eu vou pintar o Pock Eu também E eu Oh, oh Para de se mexer, Pock Pock, você quer o seu retrato pintado? Então fique parado Ah, ele se mexeu de novo Pock Desculpa, Pock Eu sei que não se parece com você Ah, se você continuar desse jeito Ninguém vai conseguir te pintar Pintar não é tão fácil quanto eu imaginava que fosse É exatamente o que a minha mãe diz Ela diz que é preciso se concentrar bastante E não se distrair com nada Tenta dizer isso para o Pock Está pronto Venham, vamos lá Ai, que bom que chegaram Muito bem Já terminei de arrumar E aqui estão alguns acessórios Encontrem algo para segurar Enquanto eu pinto o retrato de vocês Posso ficar com a bola? Certamente, Zack Quer ir primeiro? Bom, pode ficar parado ali Perto da mesinha Para eu poder te ver melhor Excelente Fique numa posição confortável Você deve ficar aí por um bom tempo Assim? Perfeito Muito bem Vamos começar Ops É melhor eu tirar a minha carteira do caminho Vou precisar dela para comprar frozen yogurts mais tarde Frozen yogurts Quando eu terminar seus retratos Eu vou comprar um agrado para todos vocês Eba Delícia Fique parado, Zack Quanto menos você mexer, mais rápido vai terminar E quanto antes terminarmos Mais rápido ganharemos frozen yogurts Hum Você está bem, Zack? Eu estou bem Eu só perdi meu equilíbrio Levante um pouco a cabeça Ótimo, segure bem aí Muito bem, Zu Mantenha seus olhos em mim Pock, para de tentar me distrair Não é a sua vez Muito bem Você manteve a pose E não ficou distraído Último retrato do dia Depois ganharemos frozen yogurts Ela vai espirrar Mantenha a pose, Elsie Ah, sim Essa não Ah, não se preocupe, Elsie Eu tenho mais flores Prontinho Obrigada, mãe Não segure perto do seu nariz Desta vez Perfeito Não falta muito agora Vocês se saíram muito bem Vocês são modelos perfeitos Ah Cuidado, Pock A tinta ainda está fresca O que foi, Pock? Ah, ele está chateado Porque não teve o seu retrato pintado Pock, agora não Nós já vamos sair E ganhar nossos frozen yogurts Quem sabe o Pock Possa posar para o retrato dele Depois de comermos Está bem assim para você, Pock? Ótimo, problema resolvido Agora, onde está minha carteira? Não? Estava bem aqui Tenho certeza de que estava comigo Quando comecei a pintar Não estava sentada nela, mãe? Ah Desculpem Parece que não vamos ter mais frozen O que acham De um copo cheio de suco de laranja Ou suco de maçã, se quiserem? Bem, sim, por favor Mas Nós não chegamos nem a procurar direito Sabe? Procurar em todos os lugares Vamos fazer como a minha mãe Quando eu perca alguma coisa E o que é? Ela me diria para pensar Quando foi a última vez Que eu vi a carteira E descobrir o que fizemos depois Para ajudar a encontrá-la Isso! A minha mãe já disse Que estava com a carteira Quando ela começou a nos pintar Tenho certeza de que estava aqui Enquanto eu pintava o Zack Tem razão Olhem Está na mesa Então Para onde ela foi Depois disso? Depois você me pintou Olhem Está no chão Bem do meu lado E eu nem reparei Eu devo te derrubar? Quando eu tropecei Então A carteira foi De cima da mesa Para o chão E depois Para onde? Vamos olhar o meu retrato E ver se ela está lá Não está lá Talvez você tenha pegado E tirado do caminho Sem pensar direito Talvez Espere um pouco, Pock Estamos tentando lembrar O que aconteceu depois Bem, eu comecei a pintar a Elze E eu estava paradinha Segurando o meu buquê de flores Até as flores coçarem seu nariz E você espirrar Igualzinho, Pock As flores fizeram a Elze espirrar É isso O que foi, Pock? Muito bem, Pock Nos ajudou a encontrar a carteira Olha, o Pock achou a carteira Oh, Pock Que passarinho inteligente Eu devo ter varrido as flores Com a minha carteira junto Sem perceber Que boba eu Muito obrigado Está uma delícia Que bom que achou a sua carteira, mãe Graças ao Pock Fique em uma posição bem confortável, Pock Encontre uma posição bem confortável, Pock Pode ser que fique nela por bastante tempo Está pronto, Pock Ele acha que esse é seu melhor perfil Finalmente, todos conseguiram o que queriam Pock, você tem que ficar parado Pock, você tem que ficar parado